Ah, velho, que merda! No segundo andar eu deixei no quinto. Então, hoje eu vou gravar aqui o condomínio do meu pai. O apartamento, outro vídeo eu mostro. Vai ser o condomínio agora, eu ajudo a pôr pra ir embora, só vim aqui passar a Páscoa. Me pega meu ovo também, que tem um talento lá pra mim. Chegou o elevador. Vou ver só com vocês no elevador. Chegou, essa porta aqui, pobre, insanidade pura. Chega, meu entanto. Então, é que eu vim aqui só comer os bagulhos. Merda, eu tento andar perto. Só vim comendo uns bagulhos aqui, tá ligado? E eu decidi, ah, filma aqui, tá ligado? O apê do meu pipai aqui. Esqueça, mano. Chegar lá embaixo, esqueça tudo. Quando eu chegar lá embaixo, eu volto. Chegou. Ficou um guardinha ali, ó. Aqui, ó. Pra que a gente desce. Aqui é isso. Cara, pra subir até o sexto. O sexto andar é o último. A gente mora no quinto, então é bem alto. Aqui é os bagulhos. Nossa, é o 53. Vou falar, ninguém conhece esse apartamento aqui. Olha o 52. Onde? Passou pelo 52. Que merda, velho. Cadê? Aqui, ó. Tá aberto. Olha o bagulho do meu pai aqui de ficar no carro. Então, toma aqui, ó. Trajado de corrente. Duas correntes no pai. Esqueça tudo, né, pipai? Ó, chegamos aqui fora. Aqui, ó. Tem uns carrinhos, né? Pra gente subir, se tiver com muita coisa pesada. Por andar, né? Aqui é a garagem, ó. A garagem é aqui mesmo. Tem duas... Duas seções de prédio. Outra lá. Tem a brinquedoteca ali. Susto árvore. Capinha. Saindo um carro ali. Deixa ele passar. Aí, ó, o portão de saída. Esse carrinho é bonitinho, né, irmão? Olha lá, o carro do meu pai estragou. Pra quem não conhece, é uma Dodge Journey. Tá ligado? Da Dodge. Pensando, agora a gente pegou o carro do... Do meu tio, filho. No Ex-Port. Ó, a placa aí. É uma outra placa de outra, hein, ó. Aí, tá ligado? Esse carro ficou parado mais de dois anos na garagem. E a gente pegou ele. Ó, meu banco. Como é que fica atrás, ó. As coisas da minha irmã aqui. Aqui é o painel do carro. Só que o meu pai tranca o carro. Tranca, né? Tem tranca. Tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui os bagulho. Ali é a piscina. Lá, dá um zoom aí. Lá é a piscina. Tem umas pessoinhas. Olha, tem o Mini Cooper, filho. Na minha garagem, filho. Na garagem do meu pai, né? Que eu moro com a minha mãe. Daqui a pouco eu vou morar com o meu pai. Ó. Acho que até ano que vem eu tô com o meu pai, tá ligado? Tem o City. Tem o C3 aqui. Tem o Polo. Tem o G5. É o G5? É o G5. Tem o City. Tem o... Como é que é? Fox. Tem o Fiestão aqui. Uma 160 ali. Aqui é a segunda sessão, tá ligado? A gente pode ver se a gente tivesse um amigo aqui. Tipo, eu tenho um moleque da minha escola. Que ele é daqui, tá ligado? Nessa sessão aqui. Ele mora no primeiro andar. Nem preciso de elevado. Aqui é outro prédio do mesmo, ó. Seis andares é a mesma coisa. Seis andares, tá ligado? Só que só muda a cor que é verde, tá ligado? Verdão. Verdão, perdão, hein? Ah, não. Vamos ver os carros que tem aqui, ó. City. Polo. C3. Mais um City. Mini Cooper. Compass. EcoSport. Que tinha que estar no lugar de uma Dodge Journey. Esse carro que eu esqueci o nome. HB Monster. HRV. Eu conheço de carro, filho. Esqueço. City. Ô, tem City, hein? Hum, esqueci o nome desse carro aqui. Deixa eu ver. Ah, esse aí. Celtão. Celtar Branco. Tem mais uns aqui, ó. Tem, eu esqueci o nome desse carro também. Da Toyota. Tem outro. Tem uma ideia. Péssima ideia, né? Que, pelo amor de Deus. Outro polo aqui, ó. Já vou mostrar aqui. Acho que tá aberto. Acho que tá aberto aqui. Tem um cadeado aqui, mas abre. E aí, tá trancado mesmo. Mas, ó. Acho que dá pra ver daqui, ó. Salão de festa. Nossa, mano. Vida é preta, mas olha como é que fica na câmera. Ali, ó. O banheiro. Aqui, as cadeiras pra festa. Ali, outro bagulho. Aqui tem outros carquinhos, mas aqui já fica segurança. Tá ligado? Aí, eu não gosto de vir muito pra cá. Tem um G5 com o Fiorino lá. HB Vista na rua, ó. Aqui tem dois salões de festa. O outro é ali, ó. Mano, parque. Devo usar pra vocês. Ó o Voyage e o Renegado. Esse aqui é chato, hein? Renegado, a versão com o teto. Olha que coisa maravilhosa. O teto tá aberto. Maravilha, mano. Esse teto solano. A Johnny tem que atuar. Pega o pombo. 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 Meu Deus. Corrente. Corrente voando, feio. Aí é muito milionário. Né? Aqui tem um banco que eu vou te sentar aqui. Sentar aqui, ó. Coisa deles. Vai lá aqui conversar com você. Com a gata do lado. O que, né? Só se for invisível, né? Ai, não se tringue, não é. Ai! Agora vou mostrar a parte que fica o bicicletário, né? É assim que chama, tá? Não tô inventando. Ah, esqueci de mostrar aqui também. É a mesma coisa do outro. Só que esse aqui não tem segurança. Aí vai lá e tem. Ó, a mesma coisa. Ali, as escadas. O elevador é mais gostoso. O nosso é podre. Vou pegar um álcool. Saiu! Tem que passar assim, né? Tem que passar a mão na cama. Passar a mão. Outro carrinho aqui deles. Aqui. Bicicletário agora. Gente, não tô inventando, mano. O bagulho chama bicicletário mesmo. Confia no pai. Ó. Bicicletário. Aí aqui fica as bicicletários. Show. Fazer uma de hacker aqui. Subi. Dá pra ver aí, rapaziada. Com ele. Ó. Bicicletário. Aí você lá cai, né? Nem sei se deu pra ver. Vou descer daqui. Bicicletário. Eu não tô mentindo. Ah. Vocês tem um Kicks novo aqui? O que que foi? O que que você quer, minha irmã? Esqueço. Então, aí eu. Aqui tem a outra portaria mais bonitinha, tá ligado? Só que aí. Dá pra subir aqui. A nossa não tem isso. Mas é a única coisa que não tem desse lado. Esse lado daqui, sei lá. Ele é mais bonitinho. Ai, vamos mostrar a parte da piscina. Porque acho que tem um monte de gente lá. E não vou poder gravar. Mas eu vou gravar. Subindo ali, tá ligado? Aqui tem um bagulho que engolou do outro. Tem um bagulho de água aqui, ó. Dá pra subir em cima. Ó, minha. Tem umas pessoas ali. As pessoas tão me chamando aqui. É que pra merda. Vamos esperar ele, né? Sentado aqui. Tá ali ainda. Tô esperando. Tá olhando pra mim. Eu tenho meus amigos, tá ligado? Eu tenho, sei lá. Eu tenho muito pro caminho. Que os amigos que eu já tive, tá ligado? A maioria foi falso. Então... Eu tenho poucos. Hoje em dia. Eu não confio muito, tá ligado? Vamos ver ali, então, na minha piscina, né? Ficar se lamentando aqui. Falei. Nossa, fazer um vídeo pra me desabafar. Nossa, vai ser o vídeo mais triste do mundo, sei. Para de passar correndo aí, igual o demônio. Vamos ver a piscina, então, a piscina tem que subir aqui. Tem um monte de gente. Aqui é um medo. Tá cheio de bagulho. Vou tentar mostrar. Aqui é a piscina de bebê. E a outra. É de adulto, tá ligado? Para de me olhar, gente. Aqui. Namorado, os caras estão falando que eu tenho YouTube, mano. Que saco. Eu vou embora. Vou embora. Tá miséria. Nem sei se pode gravar, velho. Vem embora. Ah, não posso nem gravar em paz, velho. Que saco. Mulher. Mulher tava me olhando, velho. Mas o condomínio é meu. Eu pago. Meu pai não é pago. Então, mas isso é meu, praticamente, né? Ele é meu pai. Né? Então pode gravar. Eu pago. Condomínio daqui. 700 pila. Eu não posso gravar. É. Rapaz. O AP, eu acho que é 1.500. Alguma coisa. Então, praticamente, 2.200. Praticamente. É, 2.200. Que pago. É isso, mano. Você já virou condomínio, né? Insano condomínio, né, pai? Gostaram? Gostou, nego? Eu gostei, viado. Olha aqui, ó. Tem uma baixa. Agora dá pra ligar. Essa baixa desceu. Dá pra ligar. Acho que eu já mostrei tudo, né, minha tropa? Ah, esqueci de mostrar os apartamentos. Meu, cara. Que burro, mano. Pelo amor de Deus. Esse foi um apartamento. Ah, não, cara. Não, cara. Mu. Esqueci de mostrar. Ó, nem cabe na câmera. Ah, vocês virem mostrar o parquinho também. Nossa, dá bem que eu vim aqui. Ó. Vamos ver. Primeiro andar. Segundo. Terceiro, quarto, quinto, sexto. E o meu lá. Esqueça, pai. Ei, pelo amor de Deus. Vamos ver o parquinho. Chegou outra mulher ali. Saco. Ah, não. Tá fechado. Tá aberto. Parquinho. Deixa eu fechar aqui pra ninguém encher o saco, né? Tem gente que não sabe abrir esse portão aqui. Calma aí. Caraca, saco. Ah, deixa eu assim mesmo. Aqui é o portão pra sair lá pra fora. Nossa, eu nunca vim nessa parte, velho. Que esquisito, mano. Ele parece um bagulho abandonado. É um bagulho abandonado. Aqui é o parquinho. Mas pode vir aqui, sentar no banquinho. Nossa, nem saber que é esse banco, velho. Aqui tem o bagulho. Tem o bagulho lá pra brincar, tá ligado? Aqui é o bagulho das bombas, sei lá. Aqui joga o lixo. Ah, tá. Aqui joga o lixo e enfia naquela porta. Tá ligado. E vou mostrar o salão de fetas. Chegamos. No teleporte, ó. Aqui é tipo um churrasco, tá ligado? O que você faz lá é mais festa mesmo. O primeiro que eu mostrei. Ali tem outra entrada. Foca. Foca, foco. Ele, ó. Nossa, mano. É branco. Sou mais branco que o branco. Vai se forjar, hein. Aqui, ó. Dá pra pular um muro de boa aqui, ó. Sou maior que o muro. Aqui dá pra ver o zapê melhor. Moro lá no quinto, ó. Naquilo. Lá. E ele é... Nossa, mano. O zoom do reba... É dez, feio. Ai, que celular. Muito bom celular. Ali, ó. Eu, ali, ó. Não, sou mais abaixo. Ali, ó. Meu quarto. Não, nem esse não, cara. Lá em cima. Ali, ó. O buracão ali que entre os pombos que é alugado, tá ligado? E... Tinha ar-condicionado. Oxo. Tem alguém ali? Tinha ar-condicionado? Aí tiraram. Eu não entendi. Oi! Tô gravando. Parece aí. Me fofocando. Alá. Alá, Eloá. Eloá. Nossa, dá pra ver certinho aqui. Vou subir aí daqui a pouco. Já gravei o condomínio, já. Eloá é lindo. Eloá é minha sobrinha, que ela é minha irmã, tá ligado? Agora... Ah, furo já, lá. Fechou a janela. Nossa, que eu acho que eu caí, velho. Tá pedo. Então, rapaziada, agora eu vou subir lá em cima pra... Finalizar o vídeo. Falar com minha irmã ali. Esquece. Nossa, mano. O vídeo deu 16 minutos. Já tá pedo. Tem que dar 12 já pra ter passado. Aqui, então, na sua pensana. Ai, cara. Miserra. Esqueça. Então, rapaziada, minha irmã lá... Lá no... Sei lá o que. Os caras me chamam. Ele é igual um demônio. Não querem, não, gente. Eu não aguento mais brincar com vocês, não, mano. Essas brincadeiras aí de criança de 7 anos, velho. Que merda. Subi, então. Chama. Chama, machinho. O papai tá bonitão. Nós tamo naquele... Vai, vou dançar. Desenrola. Bate. Tu joga de ladinho. Desenrola. Calma. Vai cair. Vai cair. Sentindo que vai cair. Desenrola. Bate. Tu joga de ladinho. Chegamos. Fecha. Nossa, o barulho foi esse. Cheguei, meu amigo. A gente cheguei aqui já. O vídeo deu 17 minutos já e... É, vou finalizar o vídeo por aqui. É nóis. Valeu e fui. uppe. Até đó. Tchau, tchau.